Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês de Free Fire. E olha só, galera, o mapa que eu tô testando aqui, mano. Tô no servidor da Tailândia. Você pode ver aqui pelo ping, tá? Tô jogando aqui com o meu parceirozinho aqui, o Kawan. É o Eduardo que tá aqui na conta o Tailandês e eu tô na conta Brasília VIP. E nós estamos jogando aqui, mano, pra gente ver um novo mapa aqui, né? Testar aqui, ver como é que ele é. Vou pegar aqui meu mapa do tesouro. Cara, a gente já tá jogando, já tem umas duas partidas que a gente tá jogando. Achei muito da hora esse mapa. Até porque também a vegetação dele, a cor dele é muito da hora. Achei bem da hora, bem bacana mesmo. Tem uns carinha caindo ali embaixo já, hein? Cuidado, muita atenção. Aí, aqui esse barcão aqui é tipo um submarino, a gente vai cair aqui nele. A gente já dá uma pesquisada aqui nele, né? E tem que tomar muito cuidado com os caras, velho, porque tem muito cara aqui. E os caras, mano, que já viu, né? Trocação aqui é insana porque a gente tem um lag com a nossa pessoa. Eita, caraca, já tem um cara ali. Sorte que consegui matar esse. Como eu disse, a trocação aqui pega fogo, velho. Porque os caras vêm com tudo pra cima. Vamos logo pra dentro aqui do submarino. Já tinha um cara ali me telando, olhando ali. Ó, a entrada dele aqui por baixo. Eita, tem que tomar... Eita, nossa, quase que eu levei dano. Cuidado, eita, nossa senhora, quase que eu morri. Caraca, velho, fiquei na casquinha do alho, mano. Vou ter que correr lá pra dentro do submarino, ver se eu acho um kit lá. Porque se aqui, mano, um cheirinho aqui de alguém atirar em mim, eu já o Elvis. Então vamos lá pra cima. Se eu não achar nenhum kit por aqui. Achou algum kit por aí que, ó? Deu, deu. Eita, nós. Calma, tá lá dentro do barco já. Eu ainda tô aqui fora. Tô na barrinha amarela aqui, porque eu... Só acho que eu tô com o Miguel, mano. Se não... Já teria ido pro saco. Eu não sei onde que tá a entrada aí. Ai, acho que aí deve ser aqui. É embaixo, né? Aqui em cima, não? É em cima, mas esse é na de cima. Eu vou aqui por cima, eu vou tentar. Se eu não cair de novo... Eu vou ficar por baixo. Beleza, calma aí. Deixa eu ver aqui. Opa, tem um carinha ali, tem um carinha ali. Dá uma força ali, dá uma força ali, que se ele der um tiro de lá pra cá e me acertar, eu já o Elvis. Lá atrás daquelas caixinhas lá, ó. Você viu ele lá? De capa, pelo menos, eu não morro. Ele tá atrás daquelas caixas lá. Caramba, velho. Tô dando dano pra caramba, o cara não morre. Ele tá lá atrás daquelas caixas ali, ó. Vai flanquear lá, né? Mais 17. Ô, meu Deus. Aí, boa! Valeu, finalizado. Com sucesso. O que que acontece com a gente cair aqui dentro? Olha, mano, que legal essa colheragem aqui. Tem uns trem aqui, né? O que é que você... Abaixa aqui. Eu quero um kit. Você não tem kit aí, não? Tem, não tem um. Pega aqui. Olha, minha vida, como é que tá? Pega aqui o kit. Legal, velho, esse submarino. Olha que essa salinha. Oi? Olha que essa salinha aqui. É uma sala de máquinas. Olha que louco, velho. Ah, aqui outro kit aqui. Agora vai dar de recuperar minha vida toda. Vamos descer pelas escadas aqui. A zona tá vindo. Olha aí, galera. Comenta aí o que que vocês estão achando, galera, desse novo mapa muito louco. Olha só, mano. Dá de se esconder legal. Oxe, eu levei um dano descendo dali, credo. Ó, altas escadas. Mano, esse... Ué, toda vez que eu desço a escada eu levo dano? Ah, chato isso. Cadê? Por aqui não dá de descer, não. Só dá de subir de novo. Tem que subir. Agora eu vou pegar o morro aqui, né? Ok, ok. Vamos pegar essa tirolesa aqui. Tem uma tirolesa aqui, ó. O ruim que ela vai deixar a gente bem no aberto, hein? Caiu um drop lá. Meu mapa do tesouro tá bem ali. Eu vou pular aqui. Aí, não deu ver dano. Vou pegar meu mapa do tesouro. Cadê? Ah, tá aqui na ponte. Olha aí, eu pego o kit ali em cima, ali. Garena trolladora. Colocou meu mapa do tesouro do lado de um barril. Olha que legal bacana, velho. O cara fazia umas estratégias aqui muito da hora, hein? Ó, só... Tchou, 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 tchou. Olha lá, o... O airdrop que caiu ali já tá apagado, hein? Será que alguém já pegou ele? E aí, galera? O que vocês acham? Esse mapa vai... Seria legal se ele ficasse pra sempre no jogo? Ou criasse, tipo, um modo só pra ele? O que vocês acham? A minha opinião é que se ele ficaria pra sempre, velho. Porque o mapa... Ao mesmo tempo que ele tá... Parece que tá pequeno. Porque parece que a gente tá jogando um modo reduzido do mapa. Você pode ver aqui, ó. Que ele era bem pequenininho. Mas eu achei interessante pelo fato dele ter muito lugar bacana. Assim, você pode se esconder, pegar a couve. Fazer uma trocação melhor. Jogar, tipo, sniper. Achei bem legal, mano. Esse cara pegando uma WM aqui, velho. Fica show de bola pra jogar esse modo, hein? Cadê o drop que caiu aqui? Não achei, mas ele... Ah, tá aqui. Já vi. Lá naquela casinha atrás do drop, né? Eita, nossa. Tem dos dois lados. Cuidado, cuidado. Tem cara lá no morro, lá, ó. O que é que tu foi subir? Eu não subi. Eu não subi. Eu vou correr aqui pra trás. Aqui pra trás. Aqui, ó. Tem kit, não? Toma. Pega, rápido. Pega aí. Tão ruxando aqui. Ai! Tem um cara aqui no drop. Ai, bugou o controle. Cuidado, cuidado. Tem um aqui no drop. Finalizado. Finalizado. finalizados e aí galera comenta aí o que vocês acharam desse mapa não deu de mostrar ele no completo galera senão o vídeo ia ficar muito grande mas já deve ter uma base né galera comenta aí o que vocês acharam valeu fui